E vamos apresentar hoje uma nova previsão, um novo cenário para chuvas no Brasil, produzido pelo modelo GFS. Os dados de entrada do modelo são para o dia 4 de maio de 2023. O cenário para chuvas elaborado é para o intervalo entre os dias 4 e 10 de maio de 2023. O acumulado de chuvas previsto para as várias regiões do Brasil é expresso em milímetros aqui ao lado. Nessa previsão, que tem validado entre os dias 4 e 10 de maio, é importante notar e frisar mais uma vez a chuva significativa no sul do Brasil. Os acumulados poderão chegar a 95 milímetros dentro do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, também ocorrerão acumulados significativos de precipitação pluviométrica, que poderão chegar a 65 milímetros. É bom frisar que essa chuva mais persistente pode estar associada ao elninho costeiro, que não influencia no padrão de distribuição das chuvas no norte e no nordeste do Brasil, mas influencia nas chuvas da região sul, já que na costa do Peru e do Equador, a temperatura das águas do Oceano Pacífico nessa região hoje é superior a 2 graus, acima da média. Então, região sul do Brasil, boa parte dela, com perspectiva de muita chuva entre os dias 4 e 10 de maio. Um pouco dessa chuva pode chegar ao oeste de São Paulo também e ao leste do estado. Centro e sul do Mato Grosso do Sul, os acumulados poderão chegar a 55 milímetros. Região norte do Brasil, mais uma vez, com muita chuva. E aqui está associado a esse fato, a atividade da zona de convergência intertropical, juntamente com um aquecimento muito significativo das águas superficiais do Oceano Atlântico, aqui na costa do Pará, na costa do Amapá, os acumulados dentro da Amazônia poderão chegar até a 115 milímetros de chuva. Para o interior do nordeste, a chuva é muito irregular. Em alguns locais, os acumulados poderão ser de 20, 30, 40, 50. Nos municípios vizinhos, os acumulados poderão ser de 5, 4, 3 e assim por diante. A chuva é bem irregular, caindo principalmente no setor norte do nordeste, tendo em vista que o Atlântico Norte está, nesse momento, bem mais quente que o Atlântico Sul, na altura da costa leste do nordeste. No entanto, a chuva persiste no litoral leste da região, em parte dessa região, tendo em vista que o Atlântico Sul, aqui na costa de Pernambuco, de Alagoas, de Sergipe, da Bahia, ele está mais quente agora. Acumulados significativos de chuva poderão ocorrer nessa região entre os dias 4 e 10 de maio. E não é erro falar que poderão ser acumulados, que poderão se aproximar dos 75 milímetros de chuva. O modelo não representa bem, não detecta bem, não prevê bem chuvas provocadas por sistemas meteorológicos de pequena escala, tipo cúmulos nimbos individualizados ou pequenos aglomerados de cúmulos nimbos, cuja dimensão horizontal desses sistemas é da ordem de 5, 10, 15 quilômetros. A chuva também persiste no sul da Bahia. Para grande parte de Minas Gerais, Espírito Santo, grande parte do Rio de Janeiro, com exceção aqui a região central, onde há a previsão de chuva significativa, que poderá chegar a 75 milímetros, e grande parte do estado de São Paulo, assim como Goiás, Mato Grosso, e também o sul do estado de Tocantins, a perspectiva é de baixa probabilidade de chuva. E a chuva que ocorrer nessa região deverá ser, na maioria dos municípios, em pequenos acumulados. Se inscreva no canal Físico e Meteorologista Rodrigo César. Dê um like, compartilhe e comente. Ajude o crescimento do nosso canal.